Olá turminha linda, tudo bem? Espero que sim, 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 pirilhimpimpim. Bom, todo mundo vai lá na página 246, lá atrás do livro, naquelas atividades complementares, ok? Na 246, vamos até a 250. Observe as imagens e escolha um substantivo para nomeá-las. Identifique o grau do substantivo usado. Como assim pro grau? O grau, se ele é um grau diminutivo, se ele é normal, se ele é um grau aumentativo. Isso que é o grau, tá? Nós temos três peixes, o peixe A, o peixe B e o peixe C. Três tamanhos. Você me diria que o peixe A, ele é um peixe, um peixinho ou um peixão? Ele é um peixinho. Então, ele tá no diminutivo, no normal ou no aumentativo? No diminutivo. E o B, peixe palhaço aí, conhecido como Nemo, ele é um peixe, peixinho ou peixão? E qual grau que ele está? Ele é um peixe, ele está no grau normal. E o C, você diria que é um peixão? E que grau que ele está? No grau aumentativo. O que eu quero que vocês façam agora? Lá nas páginas 298 e na 299, vocês vão ter os adesivos. Vocês vão organizar esses adesivos na ordem que quiser, não para ser na ordem da pro. Só que a única ordem que você tem que fazer é o quê? Colocar os adesivos diminutivos no quadro, né? Na coluna do diminutivo, o grau normal na coluna do normal e o grau aumentativo na coluna do aumentativo. Então, por exemplo, aqui ó, abelhinha, diminutivo. Qual que é o normal de abelhinha? Abelha. E qual que é o aumentativo? Abelhão. Pessoal, pode ser na ordem que vocês quiserem, não precisa ser na ordem da pro. Ó, lapizinho, lápis, lapisão. Bigodinho, bigode, bigodão. Pezinho, pé, pezão. Festinha, festa, festão. Ok? Página 248. Pessoal, a página 248 é pessoal. Eu deixei cada um escrever o seu. Escreva a seguir situações, que aviso, né? A seguir, né? Nas situações a seguir, que aviso você daria a essas crianças? Então, pessoal, aqui é muito particular. Eu quero que vocês escrevam avisos. Lembra que o aviso são mensagens curtas e diretas, ok? Então, aqui ó, que aviso você daria pra esse rapazinho aqui? Pessoal, eu coloquei pessoal pra cada um. Você pode colocar lá, não ficar muito na frente do computador. Sei, cada um queria o seu. Na B, que aviso você daria pra essa menina aqui não comer na piscina ou usar o protetor solar ou... Não sei, gente. Cada um vai criar a sua. Que aviso você daria pra esse menino? Que aviso você colocaria pra essa menina? Que aviso você colocaria pra essa outra menininha aqui que tá desenhando? Que aviso você colocaria pra o menininho que tá empinando pipa? Cada um vai criar o seu aviso. Complete as colunas com o aumentativo e o diminutivo dos substantivos a seguir. Então, eu tenho aqui ó, grau normal. Leão. Qual é o diminutivo de leão? Quem sabe? Leão. Deixa eu ver. Leãozinho. E o aumentativo? Leãozão. Ó, percebam que o zinho é com z, porque a última sílaba não termina com s. Não tem s, né? E mamão? Diminutivo de mamão. Mamãozinho. Com z também. E o aumentativo? Mamãozão. Chinelo. Qual é o diminutivo de chinelo? Chinelinho. E o aumentativo? Chinelão. Qual é o diminutivo de olho? Olhinho. Percebam que não é olhinho com L só. Com L, não. Se olho escreve com LH, olhinho escreve com LH também. E o aumentativo? Olhão. E chapéu? Qual é o diminutivo? Chapéuzinho. Tá com Z, porque a última sílaba não é S. Não tem S. E o aumentativo? Não é chapéuzão, é chapéu. A última atividade. Cole uma imagem para representar cada diminutivo, cada categoria. Então, aqui você tem que desenhar. Eu pedi para desenhar, tá? Não é para cortar e colar, não. Desenhar. E tudo que desenha, pinta. Ah, não esqueçam disso. Você vai desenhar um menininho no grau diminutivo, pequenininho. Você vai desenhar um menino no grau normal. E você vai desenhar um meninão no grau aumentativo. Certo, pessoal? Então, é isso. Ficamos na próxima aula com a continuação. Beijão. Tchau.